Eu tô dentro da na-vó na mó-chave No meu pulso é pra ter que o bugare E a gatona fumando um balão E no meu celular chegou mensagem No meu aplicativo bancário Na conta tá caindo os carvão Eu vou queimar hoje a noite na lounge, quem quiser que me acompanhe E eu vou beber uma dose de sacanagem, que amor é só de mãe E eu saí da lounge, apertei na chave, o alarme do sedã Vou meter marcha, é hoje a noite, que eu só volto amanhã E pilha de dinheiro na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita, desaforo então não falha E toma muito cuidado com o que fala Milha de dinheiro na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita, desaforo então não falha E toma muito cuidado com o que fala E toma muito cuidado com o que fala Pra esregar Então solta a parte da CK Então solta Eu tô dentro da navona mó chave No meu pulso é pra tega ou bugare E a catona fumando balão E no meu celular chegou mensagem No meu aplicativo bancário Na conta tá caindo os carvão Eu vou queimar hoje a noite na lounge, quem quiser que me acompanhe E eu vou beber uma dose de sacanagem, que amor é só de mãe E eu saí da loja e apertei na chave, o alarme do sedã Vou meter marcha, é hoje a noite, que eu só volto amanhã E pilha de dinheiro na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita, desaforo então não falha E toma muito cuidado com o que fala E pilha de dinheiro na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita, desaforo então não falha E toma muito cuidado com o que fala E toma muito cuidado com o que fala E ae, guiifanquiçado, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Então solta a parte da CK Então solta Tchau!